Opa! Dica super rápida! Todo mundo preocupado com um pontinho verde e um pontinho amarelo que tá aparecendo na tela do seu iPhone depois da atualização do iOS 14. Isso é porque o iOS agora te avisa se algum aplicativo está usando ou a sua câmera ou o seu microfone do iPhone. Inclusive, isso é uma forma de proteger você de algum aplicativo malicioso que esteja com acesso ao microfone ou até mesmo a sua câmera. A Apple não te abandona e com o iOS 14 ficou tudo mais claro pras pessoas. Você vai gostar! Atualize!